O enfermeiro Gerson Leonarski é coordenador técnico de enfermagem do SAMU e explica, as equipes muitas vezes passam por dificuldades para realizar um atendimento com qualidade por conta do comportamento do usuário na hora do contato com o serviço através do 192. Tem estado do outro lado do telefone e precisa ajudar. Exemplo, um acidente na rodovia. Quando ele se deparou com um acidente de trânsito, o que a gente pede a essa pessoa? Que encoste o carro num local seguro, que ligue o 192 e que seja os olhos do médico. Por que ser os olhos do médico? Ele vai dar detalhes desse acidente, ele vai informar qual é o tipo de acidente, se foi carro com carro, se foi um carro com ônibus, por exemplo, aumenta muito o número de vítimas. A ambulância encaminhada ao local, assim como a equipe para atendimento ao paciente, pode variar de acordo com a gravidade da situação. Pode ir para o local uma equipe do suporte básico ou avançado, que é a UTI móvel do SAMU. De acordo com o enfermeiro, 80% da demanda é para o suporte básico, para salvar e estabilizar aquele caso daquela ligação que foi classificada e enquadrada dentro do suporte básico. Um exemplo clássico é o DEA, que é o disciplinador externo automático, meios de estancar grandes sangramentos, medicações. Um acidentado que está com um grande sangramento lá na rodovia, chega o suporte básico de vida, pega o acesso venoso, inicia a medicação e com isso essa vítima tem um tempo maior para chegar até o centro cirúrgico das referências que esse médico vai encaminhar. E falando da referência, isso é bem importante, que o médico do SAMU ou a central do SAMU não regula só a ambulância para o local. Ele vai regular também o paciente certo ao local certo. Ao chamar o socorro, o que não pode acontecer, mas se repete com frequência? O que geralmente acontece? A pessoa liga e ela continua o seu deslocamento. 30 segundos, um minuto depois, a ligação cai e aí fica uma conversa cortada. O médico nosso não tem a informação necessária e muitas vezes o próprio atendimento fica prejudicado por falta dessa informação. Gerson traz outro exemplo prático e bastante rotineiro. O usuário liga para o 92, ele está dentro da sua residência, às vezes em prédio, está no segundo andar do prédio e liga informando que tem uma pessoa caída em via pública ou na calçada dele. Fala que a pessoa está muito mal e você recusa a estar próximo do paciente. Isso é muito ruim, porque às vezes a gente desloca uma viatura até o local, que a pessoa está morrendo, você chega lá, só tinha um cidadão descansando. Isso é ruim, gastou um recurso desnecessário. Às vezes, nesse momento, faltou essa viatura para uma ocorrência de maior gravidade e que foi enviado desnecessariamente. O pedido é para que a população entenda. Quando ligar para o SAMU, precisa estar próximo do evento. Um atendimento muito comum é o da telemedicina. Eu estando próximo, eu estando calmo, eu vou ajudar o médico do SAMU, que está 24 horas por dia para ajudar a nossa população, a salvar mais vidas. E salva? Salva sim. É o grande exemplo, os grandes exemplos que nós temos, é quando o pai, a mãe, a família, do modo geral, liga para o 92, informando que tem um bebê engasgado. Engasgado, por leite ou por qualquer objeto. O médico vai pedir para a pessoa iniciar procedimentos na própria residência. E é esses primeiros minutos que vão fazer com que essa pessoa tenha um número ou um tempo maior de sobrevida. A central do SAMU, que recebe as informações e todas as ligações, tem uma equipe formada por médicos, radiooperador, técnico de enfermagem e técnico de regulação médica. Calma ao passar informação, a localização. O SAMU atende os 42 municípios do sudoeste do Paraná, por isso os dados são tão importantes. Mesmo não tendo unidade do SAMU naquele município, as ligações devem ser ligadas para o 92, porque nós atendemos os 42. Não necessariamente uma ambulância do SAMU irá para o local. As equipes dos municípios estão preparadas com uma equipe mínima que garanta esse atendimento de primeiros socorros a todos os 42 municípios. A população melhor informada, com certeza, ajudará o SAMU a salvar muito mais vidas.